Agora nós chamamos nosso terceiro palestrista, o doutor Reinaldo Ayer Oliveira, atualmente é professor doutor de bioética do departamento de medicina legal, ética, ética médica, medicina social e do trabalho da faculdade de medicina universitária de São Paulo, conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, CREMESP, coordenador do Centro de Bioética da CREMESP e membro do Conselho Editorial da Revista Bioética do Conselho Federal de Medicina. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Agradecer ao convite que foi feito pela COB, na pessoa do professor Shin, para vir falar que eu não sou paliativista, não trabalho com cuidado paliativo, mas eu me sinto assim meio na origem do cuidado paliativo aqui no Brasil e eu vou contar um pouco dessa história. Eu vou procurar fazer uma reflexão sobre a questão do cuidado paliativo e terminar essa reflexão na questão do campo da norma, como nós podemos chegar no campo da norma. primeiro, em termos de cuidado paliativo, eu tenho a impressão que o melhor conceito de bioética para lidar com as questões de cuidado paliativo é o conceito de bioética que está no dicionário de bioética, do Warren, que fala que a bioética é uma reflexão sobre valores, no caso específico, esses valores contidos na vida e na morte, ou na transição de um para o outro, ou um cromocorolário do outro. E a outra, o outro conceito que eu acho importante a gente lembrar é o conceito dos cuidados paliativos dados pela Organização Mundial de Saúde, que não se trata, e brilhantemente o Ricardo já colocou isso, não se trata apenas dos cuidados finais de vida, mas quando o indivíduo ou a pessoa tem risco de vida. E aí, a partir daí, você pensa em cuidados paliativos. Tem um bioeticista, existe um bioeticista espanhol chamado Diego Gracia, e ele diz que quando frente a uma questão ética, ou seja, frente a um fato, quanto a um fato, é importante que você faça uma reflexão sobre esse fato e tome uma deliberação. Na área jurídica, a doutora Matilde lembra, não é muito diferente do que dizia o Miguel Reale, quando ele falava, na teoria da tridimensionalidade do direito, quando ele falava num fato, a discussão desse fato e a norma. Existe até uma enfermeira hoje que está estudando a relação entre esses dois conceitos, essas duas percepções que se tem da bioética. A bioética no Brasil é muito nova, muito nova, e hoje de manhã eu estava pensando, puxa, que bom que a gente tenha eventos como esses, eventos grandes para a bioética, porque ela começou em espaços muito pequenos de atuação, essa bioética, ou melhor, esse cuidado paliativo que a gente entende hoje como cuidado paliativo a partir da Organização Mundial de Saúde, em espaços muito pequenos, e hoje o cuidado paliativo no Brasil, ele tem uma, vamos dizer assim, uma extensão muito maior, muito grande, e tem que aumentar mais do que isso. E aí, no cuidado paliativo, nós passamos uma primeira fase, que foi uma fase de conhecer. E aí eu conto, quer dizer, eu vou sempre me relacionar a algumas coisas do Conselho Regional de Medicina, um fato bem interessante. Nós tínhamos uma Câmara no Conselho Regional de Medicina, essa Câmara, aliás, ela foi criada no Conselho Regional de Medicina pelo professor Marcos Segre, que era uma Câmara de Bioética. E essa Câmara, ela era completamente diferente das câmaras técnicas que existem no Conselho, porque ela era uma Câmara formada não só por médicos, como também por outras pessoas. Tinha, inclusive, padre, tinha filósofo, pessoal da psicologia e tal. Nessa Câmara, nós fomos instigados, no ano de 2002, mais ou menos, para que nós fizéssemos uma espécie de uma resolução, ou alguma coisa parecida, para os médicos que trabalhavam em unidade de terapia intensiva, e trabalhavam também na área da oncologia, para que o Conselho desse uma certa definição sobre... Desse uma definição sobre o qual que deveria ser o comportamento ético desse médico diante de situações em que existia um paciente terminal. Esse foi o primeiro termo que a gente conheceu. Conheceu. Terminal. Paciente terminal. Bom, eu estou contando essa historinha, porque essa história é muito interessante, e é bem interessante, porque ela faz parte da história da medicina brasileira e da medicina de São Paulo. A primeira... Quer dizer, aí o Conselho Regional de Medicina fez uma série de seminários, inclusive no interior, tratando dessa questão. Como que os médicos devem tratar de pacientes terminais? Bom, a primeira coisa que a gente aprendeu, que não havia um paciente terminal. Existe um processo de terminalidade. Aí já foi um grande avanço. E aí nós fizemos um primeiro rascunho do que seria, mais tarde, a resolução 1805. Fizemos um rascunho disso. Fizemos um rascunho e submetemos esse rascunho a uma consulta pública. Uma consulta pública. Da consulta pública resultou uma série de comentários, não só de médicos, mas como também de pessoas que se identificavam como não médicas, ou pessoas que se identificavam como pacientes, referiam como pacientes, dizendo que, sim, o Conselho deveria tratar dessa questão da terminalidade de vida por conta de uma série de problemas que estavam acontecendo. Principalmente, quando se tocava nessa questão da terminalidade de vida, o problema da obstinação terapêutica. Ou seja, de uma medicina fútil. Isso apareceu nas primeiras discussões sobre terminalidade de vida, e isso apareceu. Bom, recolhida toda essa contribuição que foi dada, foi feita uma primeira minuta disso, encaminhada ao Conselho Federal de Medicina. Aí tem toda uma história. E aí acabou na 1805. Essa resolução que nós consideramos uma resolução fundante. É um nome que se usa hoje, uma coisa bem interessante até. Fundante dessa coisa. Mas, antes de mandar essa minuta, vamos dizer assim, para o Conselho Federal de Medicina, alguém na Câmara levantou e disse assim, nós temos que colocar alguma coisa nessa resolução que é da área do cuidado paliativo. Eu estou falando para vocês em 2004. 2004. A resolução é de 2006. 2004. A área do cuidado paliativo. Aí, o Conselho Regional de Medicina foi iluminado. E aí nós procuramos pessoas que estavam fazendo cuidado paliativo. Eu confesso isso para vocês. Até aquele momento, o Conselho Regional de Medicina, ou seja, que trata de médicos, não sabia o que era cuidado paliativo. Não sabia. Ficou sabendo no momento em que essas pessoas foram convidadas a discutir isso. E aí eu me lembro de uma reunião memorável em que essas pessoas foram se identificando. Pessoas que vinham há anos já fazendo cuidado paliativo. E outras mais novas que estavam iniciando nessa questão do cuidado paliativo. E aí, se vocês observarem a resolução 1805, ela tem uma norma, que é a norma do artigo 1º, que fala sobre a questão da suspensão ou não de procedimentos e tal. já dá um conceito dentro disso de contra, o contrário, já leva em consideração isso, o contrário a essas medidas de protelação diagnóstica, de insistência diagnóstica, enfim. E, no artigo 2º, há uma definição do que é cuidado paliativo. Mas o Conselho Regional de Medicina, na época, o Ricardo está aqui, não teve coragem de chamar aquilo de cuidado paliativo. E aí a resolução foi para o Conselho Federal de Medicina e saiu mais ou menos sem muita alteração do que saiu daqui. Isso foi em 2004, mais ou menos. Em 2006, a resolução, sai a resolução. E, em 2010, ou seja, quatro anos depois, essa resolução 1805 aparece no Código de Ética Médica sobre o artigo 41, que é o famoso artigo que trata da coisa. Ou seja, tornando antiético, então o médico poderia ser punido se não agisse de acordo com a vontade do paciente ou seu representante legal em caso de uma doença grave, incurável, em fase terminal. Bom, essa foi a primeira fase. Uma fase que se conheceu, nós começamos a conhecer o cuidado paliativo, vários serviços se proliferaram. A Academia Nacional de Cuidados Paliativos recebeu um estímulo muito grande, não só, já vinha trabalhando há muitos anos com a questão do cuidado paliativo, e aí aconteceu um boom que pegou o Brasil inteiro nessa questão do cuidado paliativo. E aí surgiram as experiências dos serviços. E vários serviços começaram a trabalhar, e, enfim, e tem. Qual que é o próximo passo que a gente entende que é importante no cuidado paliativo? Primeiro, um campo, que é o campo do saber. Então, muito interessante o trabalho da doutora Renata, qual é o saber aqui? E aí tem trabalhos de várias pessoas aqui que fazem cuidado paliativo, vou se dar só ao Ricardo, trabalhos que têm uma consistência científica, equiparável, pode ser comparada, mas equiparado aos trabalhos que vêm de fora. Então, eu vejo... Não é uma crítica? Cadê o Tiago? Tiago? Está aqui o Tiago. Não é uma crítica, mas vocês veem que o Tiago, ele se baseia muito numa literatura de fora. Eu não tenho nenhum problema com as questões de fora, mas é importante que a gente tenha uma produção científica nossa, e nós já temos essa condição. E o cuidado paliativo precisa fazer isso agora. Precisa fazer isso agora. E está fazendo. E o cuidado paliativo está fazendo. Bom, então, é o conhecer os serviços e agora essa modulação toda que se tem na produção. No campo da norma, no campo da norma, quando eu falo aquela questão de que você tem um fato, a deliberação e a norma, ou seja, por onde você caminha no campo da norma? Ética. No campo ético. No campo jurídico, é interessante, porque o jurídico, e aí tem uma produção de saberes do jurídico, muito mais ágil do que na medicina. Se vocês forem, e a gente tem essa experiência, você é muito mais chamado hoje, não, são várias pessoas aqui que trabalham com pós-graduação e tal, nós somos muito chamados para avaliar trabalhos na área do direito, sobre cuidado paliativo e terminalidade de vida. Na área do direito. Quer dizer, existem dois orientadores na Faculdade de Direito, lá em São Francisco, que elas se tornaram especialistas em cuidado paliativo. E elas fazem isso na norma. Nós, na medicina, temos uma carência de norma. Por quê? 18.05, depois, o Código de Ética Médica, e depois, a Diretiva Antecipada da Vontade. Qual que é o papel dos conselhos, então, aqui no caso, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo? Como é que ele reage a isso? E isso valeria para todos os conselhos. Ou, talvez a gente pudesse pensar em resoluções que abrangessem todos os conselhos. E aí, a experiência que nós temos do Conselho Regional de Medicina, quanto a essa questão no campo da norma, é o seguinte. Primeiro, desde que surgiu a 18.05, o Conselho nunca recebeu uma denúncia de um médico que tenha praticado um ácido, um ato ilícito baseado na 18.05, e nem no Código de Ética Médica. O primeiro caso que surgiu foi em 2017. Quando você tem uma norma e não aparece quem infringe essa norma, um dos porquês é porque a norma pegou. Ela veio ela veio no sentido de que os médicos estavam esperando. Nós precisamos de respaldo para fazer determinadas atitudes ou termos determinadas condutas e tal. E isso aconteceu. Então, em 2017. E qual foi o caso que o Conselho avaliou? Era uma história de uma paciente de 87 anos com uma cuidada, então, por uma pessoa que fazia cuidado paliativo e que tinha 87 anos a paciente e vinha sendo mantida praticamente no domicílio com todo conforto e tal. E aí, houve um acidente que essa médica deixou alguém para cuidar, essa pessoa não apareceu lá, a doente foi para o hospital e aí, um filho achou que foi dado morfina a mais e a mãe morreu. Quando a mãe morreu, por conta de todas as doenças, aí foi aberto um processo contra aquela médica. Bom, o resultado do processo foi que o processo foi arquivado com base na resolução 1805 e no artigo 41 do Código de Ética Médica, o que, para a gente, foi uma surpresa. Bom, nesse tempo em que nós estamos observando esse fenômeno todo do cuidado paliativo a partir de 2002, principalmente a partir de 2002, esse foi o primeiro caso. Aí, foi constituída uma Câmara Técnica de Cuidado Paliativo. E agora, o que está acontecendo? Em processos que impliquem em alguma dúvida sobre a conduta do médico com relação à fase terminal de vida, tem sido solicitado para essa Câmara Técnica um parecer sobre cuidado paliativo. E aí, a Câmara emite pareceres. Ou seja, a norma passa agora para a prática mesmo. Ou seja, a norma prática para a prática. E aí, essa é uma coisa importante. E do ponto de vista da norma, eu acho que em fóruns como esse, nós temos que começar a discutir algumas normas que tratem de algumas questões que têm um certo grau de conflito. Por exemplo, a estubação ao final de vida. Ou, a sedação paliativa. E veja, nós já estamos num certo ponto atrasado. Porque, naqueles hospitais onde você, de alguma maneira, tem um grupo de cuidado paliativo trabalhando já nessas questões, já existem documentos nesses hospitais que tratam, por exemplo, da sedação paliativa. Esse aspecto, cito um trabalho do Ricardo, muito bom sobre isso. Publicado fora, inclusive. Entendeu? Então, é esse conhecimento que você tem, faz, faz essa norma. e nós, aí eu falo no campo da norma, nós, dos conselhos de medicina, da enfermagem, da fisioterapia, temos que tratar dessas questões e colocar nas normas dos nossos profissionais. Para que, num breve tempo, para que, num breve tempo, a equipe de cuidado paliativo, ela não fique no âmbito única, exclusivamente, dos profissionais, mas do conjunto dos profissionais. e aí, a gente sonha esse ideal. Você, uma norma, uma norma que cobre a atividade de todos os profissionais de uma determinada área. E aí, eu lanço esse desafio mesmo. Por que o médico assina o atestado de jovem? Por que só ele? Bom, aí, lógico, os deontologistas vão me matar aqui, não? Não, porque isso aí já vem e no campo do direito também, isso é coisa, mas é como nós temos que avançar, porque no cuidado paliativo, a morte, a morte, ela é tratada pela equipe multiprofissional. Se não for dessa maneira, não é exatamente o que nós estamos pretendendo com o cuidado paliativo. É uma outra coisa que a gente tem que ter. Bom, era a minha contribuição que eu trouxe aqui para vocês, para a gente refletir um pouco sobre isso. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.